Você acha que a lei da atração te ajudou a alcançar seus objetivos? Com certeza, eu pratico todos os dias. E como eu falei no podcast, assistem. Assistam lá, porque o outro podcast eu falei muito sobre a lei da atração que me ajudou demais. Desde quando eu iniciei eu ficava na minha mentalidade, eu quero, eu posso, eu consigo, eu vou conseguir. E eu consegui. E também resultados, né? Tinha certeza daquilo. Essa aqui é legal, mas eu vou perguntar, tá? O que te motivou a sair da sua área de psicologia para decidir entrar no marketing? Eu vou responder pra você, pode? Pode. O dinheiro, meu filho. Com certeza, pior que foi, gente. Eu passei. Mas na verdade, o que aconteceu? Eu realmente, tipo, amo o que eu faço. Às vezes é cansativo, né? Porque a gente sempre tem que estar ali, vai pra um lado, vai pro outro, vai pro outro. Então é muita responsabilidade, mas eu amo. Eu sempre fui muito agitada. Então eu amo o que eu faço, entendeu? Eu acho assim, que o dinheiro é bom, só que o processo ali, sabe? Que você vai ganhar o dinheiro, a batalha, a conquista. Nossa, é muito, é... É muito gratificante mesmo. Entendi. Cat, como era a sua vida antes do marketing digital? Era quebrada, meu cara. Não tinha dinheiro, não? Meu, não tinha dinheiro. Se você quisesse comprar hoje um celular de 10 mil, que era fácil? Nunca na minha vida. Pra você ter noção, eu vivi numa situação que, tipo, até pra dar leite pra minha filha, eu precisava dos outros comprar pra mim. Nossa, chegou nesse nível. É, roupinha. Porque roupinha de criança é cara, né? Roupinha de criança é cara. Tem filho? Alguém tem filho aqui? Não. Ninguém da equipe tem filho, né? Mas um dia eu fui na B, por curiosidade, eu fui lá dentro, né? Um carrinho, cara, de criança, 6 mil reais, 3 mil reais, a roupinha que cresce, o bebê cresce em um mês e já mudou de tamanho. Você perde a roupa toda, hein? E assim, eu não... Eu era estagiária, depois tentei uma empresa que não deu certo, então, tipo, ah, tinha que comprar leite. Minha mãe ia lá e comprava o leite. Ah, tinha que comprar roupinha. Até roupa pra mim. Minha mãe sempre... Eu tinha maior dó, porque ela sempre vinha com um monte de roupa. Ela sempre chegava... Eu chegava em casa e tinha um monte de roupa. Mas aqui, você também é danadinha, né? Tava sem dinheiro, é o meu filho. Ah, é... É uma outra história isso daí. Nada contra, tá? Nada contra. Você quer arrumar um filho? Eu entendo. Mas eu acho que, tipo assim... É. Se você não tem condição financeira, eu não arrumar filho, não. Não, mas quando eu arrumei filho, a condição era outra. Depois que nasceu, era outra. Ah, mudou tudo, assim? Mudou. Mudou. Isso é outro podcast que a gente vai gravar aqui. Eu sabe, mas agora eu fico curioso. Por quê? Como é que era a sua vida? Quando você arrumou filho? Sério? Que eu tenho que falar disso? Não quero falar disso, não. Você não quer falar disso, não? Não. A gente vai entender, né? Não, vou ter que entrar no meu casamento. E eu não quero falar disso. Ah, não. A gente vai entender o momento. Com cuidado, ele não quer responder. A gente entende. Eu fiquei curioso, eu vou perguntar no bastidor. Vamos partir pra mais uma aqui, ó. Você imaginava que você ia chegar onde você chegou hoje? Não. Não imaginava. Na verdade, não, né? Acho que... E assim, na miséria, né? Na miséria, sim. Sem dinheiro. É, sem dinheiro. Eu sabia que um dia eu ia fazer uns 10 mil no mês. Não sabia como. Mas eu pensava, não, vou ter que dar um jeito aqui na minha vida. Seja na psicologia, aqui, eu vou ter que fazer uns 10 mil no mês. Só que quando eu iniciei no mercado, aí eu passei, tipo, como eu falei, no meu segundo mês, que eu já fiz uns 19 mil reais, eu passei a acreditar. Falei assim, a minha vida vai mudar? E mudou. E mudou, né? Mudou. Completamente. Essa aqui é legal, ó. Você teve dificuldades em conciliar a cat mãe, a cat profissional? E a cat pessoal. E a cat pessoal. Três coisas, né? Muita coisa, né? Tive muita dificuldade. Na verdade, é uma dificuldade até hoje. Rotina, né? Com a criança. Bom, você tá aqui em BH, hoje tá, menina? Tá com o pai dela. Nossa, que doidinha. Ela fica com o pai, né? Tem pai, tem mãe, né? Então, e ela é bem apegada ao pai, inclusive. Então, ela fica com o pai. Tranquilo, numa boa. Mas no meu início foi difícil. Rotina, ela era um bebezinho, ela tinha um ano, um aninho. Então, foi bem difícil essa rotina. Carrega bebê, responde o WhatsApp? Nossa, era dessa forma. Faz história e o bebê chorando? É, e daí fazia a neném dormir. Sempre no fundo, nos meus áudios, tinha a musiquinha de soninho. Sempre. A musiquinha de soninho que o bebê tava atrás. Tanto que, tipo assim, sobre a cat profissional e a cat pessoal, virou a mesma pessoa. Entendeu? Tanto que eu fui pra terapia. Cheguei na psicóloga e falei assim... Eu nunca vi nada. O psicólogo foi pra terapia. Todo psicólogo precisa fazer terapia. Na verdade, todo mundo. Principalmente o psicólogo que atende. Ó, entrando na psicologia agora, gente. O psicólogo que atende, se ele não fizer a terapia, ele sempre vai pegar o paciente que tem o mesmo problema que ele. Não é possível. É incrível. É, então ele precisa fazer terapia. E eu, como psicóloga, eu sei. Tipo assim, o que aconteceu comigo? Eu tava me tornando uma pessoa que eu não conhecia. Eu não tenho. Eu sou outra pessoa hoje em dia daquela cat lá. Entendeu? Eu cheguei na terapia e falei pra minha psicóloga. Eu falei assim... Eu tenho, hoje em dia, dinheiro. Eu ajudo os meus pais. Eu posso dar o que quiser pra minha filha. Eu amo o que eu faço. Só que eu não sei quem sou eu. Tipo assim, eu preciso descobrir novamente quem sou eu. Porque hoje eu sou outra mulher. Uma outra visão. E tudo aquilo que foi construído ficou pra trás. Entendeu? Entendi. Perfeitamente. É, daí ela falou assim... É, daí na terapia ela ainda falou... Onde que entra quieto pessoal? Tipo, e o meu pessoal é eu no trabalho. Entendeu? É legal. Tá respondido com muita clareza aí. E faz uma terapia. Obrigada.